Fred Silveira, conta pra gente o que você tá fazendo. É claro, né? Tá comendo, não precisa nem falar nada, não. Essas bolachas aqui é bom, rapaz. Gosto mais desse trem. Fala, Fred! Tá mastigando. Exatamente. É, e eu tô te falando um negócio aqui, meu irmão. E eu tô vendo aqui que a casa da dona Carmen é mais movimentada do que tudo. Toda hora chega gente aqui trazendo coisa pra ela. Ela recebe todo mundo aqui. E é uma casa que é referência. Dona Carmen tá sentada comigo, vou encostar mais aqui. Calão, vai ter que virar pra lá pra eu virar pra cá. Se eu ficar a pé da comida ali, eu vou ter que sair daqui rolando, meu filho. Porque toda hora eu como. Dona Carmen, o Branquinho perguntou da outra vez, assim, a gente percebe que aqui na casa da senhora, deixa eu tirar a garrafa aqui de café, eu vou botar pra cá, porque aí fica mais fácil pra nós conversar. Bem no meu pé aqui. Que a senhora guarda muitas fotos da dupla, né? E assim, a senhora, claro que não vai saber da história de cada foto dessa aqui, né? Até porque tem foto na casa inteira, né? Só aqui na entrada, não. Tem muita foto. E já estragou muito, né? Por causa da chuva, chove, estraga tudo. Acabou estragando. Agora, a senhora me contou que vem mais pra cá nessa época da festa. E a senhora passa muito tempo lá. Mas a sua casa aqui é muito aconchegante. E eu vejo que todo mundo aqui na rua fala da senhora ali, chega ali, traz um negócio, traz outro. É muito querida, né? É muito, sou muito querida, tenho muita amizade, né? Essa simplicidade é que vale, né, dona Carla? Acho que sim. Verdade. É, cada um é do jeito que é, né? Não tem como mudar. Eu não entendo de jeito nenhum como mudar. Sempre o Leonardo fala, mãe do céu, a senhora saiu de Guanapa, mas Guanapa não saiu do senhor de jeito nenhum. Eu falava, pode que isso não. O Santos sempre foi assim, muito simples. Toda vida. Toda vida. Desse jeito mesmo. Agora, eu vejo que a senhora tem um prazer em receber a casa da senhora. Eu me senti muito à vontade, porque eu gosto muito de comer. Então, eu cheguei aqui na sua casa, só o que tem é coisa pra comer. E eu tô vendo que tem gente ali na cozinha preparando mais coisa pra comer. Aqui é o tempo todo, é tipo aquela casa de vó. É pior. Mas olha, eu só faço engordar, né? Como em si. Tá lá na dona Carmen. A mãe de Leonardo. Por favor de Deus, deixa eu amagrecer. Ah, amagrecer o quê? Tem que comer, né? É. Branquinho, nós encontramos aqui a dona Carmen que tá aqui agora durante esse período de festa. A dona Carmen que tá tranquila, né? Tá com uma dozinha no joelho, né, dona Carmen? Mas tá se recuperando. Mas assim, ó, pra você que tá em casa. Muitas vezes as pessoas criam a imagem da mãe, a mesma imagem do cantor ali, que é aquele cara que trabalha muito e tal. E a dona Carmen é um amor de pessoa. Quem conhece, quem tem o privilégio de conhecer, sabe que ela é uma figura extremamente simples, aconchegante aqui o local dela. E ela faz questão de receber. Eu vi que toda hora que chega alguém, ela vai lá fora, recebe, conversa. É, gosto. Toda vida, né, sabe que eu tô aqui, vem todo mundo. Eu nem sabia que o Paulinho ia trazer essas mexericas. Olha, nós ganhamos mexericas, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, o Paulinho trouxe mexerica. Três caixas de mexerica. Três. Aí deixa eu perguntar um negócio pra senhora. O Branquinho citou que aqui é tipo casa de vó. A senhora tem umas tapaué, umas vasilhas, porque eu queria levar uns negócios pra casa. Umas mexericas, uns queijos, uns queijos. Pode levar? Leva no sacolinho, que eu não tenho. Pode levar em vasilha de margarina. Pode levar, pode. Pode levar? Branquinho, agora me conta. Deixa eu, peraí, Branquinho, deixa eu perguntar um negócio. Aquele macarrão lá fora é de quem? É do menino, tá aqui do Júnior. É do Júnior? É. Será que eu vou comer lá e ele me cobra? Não, né? Faz. Você não tem dinheiro, não? Não, eu tô riso. Eu vou lá pra mostrar o macarrão dele. É, mostra, faz lá a propaganda. Faz lá e aí ele te dá o macarrão. Tá bom. Ele vai me dar o macarrão que eu vou fazer a propaganda. E se ele não cobrar, eu mando ele cobrar do Leonardo. Não, pode cobrar de mim, eu quase. Ah, eu desconto lá no terreno que tá lá trabalhando, alugando, né? Dona Carmen, obrigado por receber a gente na sua casa. Obrigada eu, tá? E eu que agradeço. Você é uma figura que o Brasil inteiro ama e a gente hoje, aqui dentro da sua casa, tomando esse cafezinho, comendo esse doce, esse queijo com a senhora, eu me sinto privilegiado. Você comeu o doce? Não, o doce eu não comi ainda, porque ao vivo a gente tem que ficar comendo pouco, porque senão o pessoal diz que a gente come muito. É, mas não come não, você não tá gordo ainda. Tô não, tô bonito, não tô? Tô bonita, hein? Doce de frigo. Bonitão, viu, Branquinho? Então não fica me culpando, não. Eu vou olhar um pouco mais ali a cidade. Enquanto isso, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Vai um cafezinho aí, ó. Aquele cafezinho da Dona Carmen, delicioso, com queijinho fresco na fazenda, irmão. Ah, pai. Tom ouro. É, em casa? É, em casa. Olha aí, Branquinho, aceita? Ô, coisa boa. Fred Silveira, manda um beijão pra Dona Carmen aí, viu? Um beijão, um abração nela. Gente boa demais, a humildade, né? Muito simples. Esse pessoal ali da família da Dona Carmen, todo mundo, muito gente boa, o Leonardo, os meninos, a turma toda.